Oito conselheiros tomaram posse no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Eles vão atuar no CNMP pelos próximos dois anos. O Conselho Nacional do Ministério Público atua nas fiscalizações administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil. O órgão foi criado em 2004 e é formado por 14 membros. O Procurador-Geral da República é o presidente do CNMP. Roberto Gurgel deu posse a oito conselheiros para o Bienio 2013-2015. Cinco novos e três que foram reconduzidos. Para o PGR, um grande desafio da nova gestão do Conselho vai ser promover a união de todo o Ministério Público brasileiro. Terão sempre presente a imensa responsabilidade de trabalhar permanentemente pela união do Ministério Público, pela preservação da sua autonomia e da sua independência. E pela valorização, enfim, dessa instituição, claro, como disse, corrigindo-lhes eventuais desvios de alguns dos seus membros. Este conselheiro recém-impossado se mostrou animado com os desafios que terá pela frente. Aqueles que compõem hoje o CNMP, os 14 membros, precisam se renovar, né, para trazer novos paradigmas, né, que possam credenciar o Ministério Público brasileiro como agente de transformação. O conselheiro Jarba Soares, que vai para o segundo mandato, acredita que a experiência dele no Conselho vai contribuir para os futuros trabalhos. Agora é uma etapa mais voltada para levar o Ministério Público para próximo da sociedade, das pessoas que precisam da instituição. Então, o Conselho tem um papel forte nisso, até pela estrutura e força que tem. E eu acredito que essa fase nova é que nós estamos chegando. E eu acredito que essa fase nova é que nós estamos chegando.